Então, olha só, esse gráfico é interessante quando eu falo para vocês que a indústria se reinventou de 2018 para cá, 2017, 2018, porque ele mostra como era o IFIX em 2016 e como é o IFIX hoje, sete, oito anos depois. Em 2016, nós tínhamos praticamente metade, vamos falar de forma mais ampla, praticamente metade dos fundos eram ou gestão passiva, ou monoativo, ou monolocatário. E hoje, olha como eles foram perdendo o espaço e é pouco mais de 2% dos fundos são com gestão passiva, ou monousuário, ou monolocatário, ou monoativo. Isso não quer dizer que esses fundos sejam ruins. Eu só quero dizer que, dentro de um funil, eles acabam sendo opções mais difíceis de serem acessadas pela grande maioria dos investidores. É como se fosse um ecossistema em que a porção desse tipo de fundo diminuiu. Tem muitos fundos passivos, muitos fundos monousuários, monolocatários, monoativos, que são bons. Só que a análise deles são mais binárias. Ou ele dá muito certo ou ele dá muito errado. Quando você traz para a gestão ativa, você também continua tendo esse debate. Tem fundos que vão dar certo, tem fundos que vão dar errado. Só que as opcionalidades são muito maiores. E, dentro de um portfólio maior, mesmo que você erre por alguns movimentos, o que é normal dentro da capacidade de gestão das pessoas, você tem condições de fazer ajustes dentro do portfólio. Então, isso é muito importante de vocês entenderem. Aqui é um gráfico que mostra como a indústria foi se desenhando. Acho que o ponto mais importante é como os fundos de recebíveis eram pouco representativos em 2010 e, hoje, como eles são representativos. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai reequilibrando isso. E o que nós estamos vendo hoje é que os fundos estão crescendo, se organizando, se consolidando. E, mais do que isso, a gente vai ficar cada vez mais dividido entre os setores. Outro ponto importante de ponderar é que os fundos de recebíveis, eles ganharam muita visibilidade de 2016, 2017 para cá. Na minha opinião, e a gente está vendo já pelas emissões que estão acontecendo, será uma tendência quase que natural disso se reequilibrar. Talvez o ponto de equilíbrio fique ali perto de um terço em fundos de recebíveis pelos próximos poucos anos aí pela frente. O que eu acho um número bom e dialoga bem com o que é realmente um fundo imobiliário, que é a essência do ativo imobiliário. Bom, esse gráfico, ele mostra como tem sido o comportamento dos fundos imobiliários desde quando o IFIX foi criado. E eu acho que esse gráfico diz muito por si só. Ele mostra que os fundos imobiliários no rendimento composto. E, agora, eu preciso fazer uma parte. Vamos voltar um pouquinho, dois, três slides para trás. Em 2016, 2017, quase metade dos fundos eram monoativos, monousuários ou gestão passiva. Então, na minha visão, a gente teve, de 2016 para trás, uma certa ineficiência do próprio mercado de fundos imobiliários, justamente por não ter essa capacidade de se gerar valor. Então, esse gráfico considera, na minha opinião, pela metade, uma certa ineficiência. E, mesmo com essa certa ineficiência, o resultado é que a gente teve um rendimento composto de 221% contra o IDIV, 204. IDIV são as empresas distribuidoras de dividendos. 204 no CDI, 108 no IPCA, 67 no IBOV e menos 14 no IMOB, que são as empresas imobiliárias. Mas, Baroni, por que você mostra esse gráfico com muita segurança de que investir em fundo imobiliário é algo auspicioso? Porque, quando você depura quem está no IDIV, quem está no IDIV, olha as principais empresas do IDIV, Petrobras, Gerdau, Vale, outra, Petro 4, Petro 3, Copel, Banco do Brasil, Semig, Copel, compondo lá, só essa parte aqui do IDIV já dá quase 41%. Quando você coloca mais outro tanto, Telefônica, JBS, Indy, mais várias outras, Taesa, Transmissão Paulista, Santander, B3, onde nós estamos, já vai para 2 terços, 66%. E a gente coloca mais algumas ali, Semig, Itaúsa, Bradespar, a gente chega em 83%. Eu deixei aqui para vocês, só para efeito didático, que o restante, 16,27% do índice, é composto por essas outras empresas. Olha, Baroni, eu achei que a sua palestra fosse sobre fundos imobiliários. Mas isso daqui é muito importante de trazer para vocês. Eu tenho uma indústria de fundos imobiliários que, apesar de ter 30 anos, ela praticamente não existia nos primeiros 20. E nesses 10 agora, nós tivemos metade que tiveram fundos que, na minha opinião, na sua essência, eles carregam uma questão binária. Ou eles dão certo ou eles dão errado, como os fundos menores. Isso aconteceu. Os fundos menores ou eles deram muito certo, por isso que muita gente elogia, com razão, mas vários deram muito errado. E aí, nos primeiros cinco anos, nós tivemos muitos desses fundos. E depois, nesses últimos cinco, seis anos, é que a gente conseguiu colocar a indústria para uma rota de crescimento. Então, nós somos um adulto, que talvez perdemos 20 anos aí em produtivos. Nos outros cinco anos, a gente estava entendendo o que a gente ia fazer da vida, e a gente só decidiu o que ia fazer da vida nos últimos cinco anos. Então, é como se você fosse um profissional que, aos 25 anos, se despertou e falou, bom, agora é isso que eu quero da vida. E, aos 30 anos, você se tornou o mais bem-sucedido de todas essas empresas que já existem aí há décadas. Parou para pensar? Então, quando você se questionar, eu não estou querendo convencer ninguém que fundo imobiliário é a melhor coisa do mundo, até porque eu não sei o lado de lado gráfico. Rentabilidade passada não representa rentabilidade futura. Eu não sei o lado direito do gráfico, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu estou trazendo um gráfico histórico para mostrar para vocês de que a nossa indústria, apesar de ter 30 anos, ela, essencialmente, está concentrada nesses últimos cinco, seis anos. E, com esse tempo, foi suficiente para você vencer grandes benchmarks do mercado. Ficou claro isso? Isso é muito importante de vocês entenderem. Então, quando você se questionar, será que fundo imobiliário deveria fazer parte da minha carteira? E aqui eu não estou querendo saber se é 10, se é 20, se é 30, se é 50%. Mas, quando você tiver essa dúvida, lembre-se disso, que um jovenzinho de 30 anos que decidiu o que ia fazer da vida aos 25, está conseguindo vencer os sêniores que estão aí há muitos anos. Olha para as empresas que nós conseguimos. e olha que eu estou falando de IFIX. Eu não estou falando de alguém que fez uma seleção mais criteriosa dentro do IFIX. Que, claro, Greg, vale também para quem fez uma seleção criteriosa nas ações. e olha só e olha só A CIDADE NO BRASIL